2022 tá acabando, cara, 2023 tá chegando. E aí, o que o ano de 2023 tá reservando pra nós motociclistas? Se liga aí. E aí, seus loucos? Fala, Junão. Beleza, bem-vindo mais um Louco da Semana. Então só pra começar, Junão Manzato aqui do meu lado, eu sou o Flávio, nós somos Los Contes, bem-vindos ao nosso canal, motociclistas e não motociclistas do mundo inteiro, né, Junão? Vocês deem uma olhada detalhada no Junão, e se vocês notarem alguma coisa diferente, até o final do programa a gente pode falar, mas se você notou alguma coisa diferente no Junão, já deixa aí nos comentários, cara. Eu falei, vou realizar meu sonho. Vou lá, eu tenho a habilitação de carro desde 97, eu de 25 anos já fui pra Porto Alegre, já fui pro Rio de Janeiro de carro, dirijo todo dia, nunca tive assinio nada, dirijo bem. E moto, tirei agora, nunca dirijo uma moto na vida, tirei a habilitação de 23 de novembro, daí eu cheguei, peguei a habilitação duas semanas, eu peguei minha moto na concessionária, na Royal Enfield, lá de Campinas, os caras, meu primo, trouxe a moto pra mim, e hoje eu falei, eu encontro o Los Contes, último encontro, sigo os caras mais de... desde o começo, conheço a história dos caras, admiro, falo, quero conhecer os caras pessoalmente. Cheguei aqui, velho, de Itatiba até aqui, suando, eu me enxerguei, tô aqui, graças a Deus, tô com os caras, enfim, valeu, mano, aqui é louco, velho. É isso aí, mano. Valeu, Flamengo, é nóis, Junão. 2022 tá acabando, foi um ano cheio de... com fortes emoções, né, Junão? Muita coisa aconteceu no ano de 2022, e a gente, enquanto o Los Contes, fez bastante coisa, né, Junão? A gente fez muita coisa. Mas e o mercado motociclístico? O que que tá acontecendo? Tudo que a gente vai falar aqui é de acordo com a nossa opinião. A gente não vai baseado em notícias, em fontes, em nada. Isso aqui é uma opinião nossa, já vamos deixar claro. Os preços da moto, isso é lógico, subiram muito, né, Junão? Subiu pra caramba o preço das motos, e a bolha estourou, né? O que que tá acontecendo agora no final de ano? Muita moto à venda, muita gente vendendo moto, baixando o preço de acordo, abaixo da tabela FIP, com descontos maravilhosos, assim, pra quem tiver interesse. Mas tudo isso é fato da bolha. Cria-se uma bolha, essa bolha infla, cria-se valores absurdos, né, Junão? A respeito da moto, de repente a bolha estoura. Mas vai uma notícia aí pra quem paga IPVA, né, como todos nós. A FIP é a base de IPVA aqui em São Paulo, eu acho que no Brasil inteiro. A FIP não vai baixar, tá? Porque a partir da FIP que vem a nossa taxinha de IPVA, então eles não vão querer baixar a FIP, né, Junão? Porque se baixa a FIP, como é que a gente fica depois? Não tem... Como é que a gente fica, não? Como é que eles ficam? Não vai ter como ganhar um dinheirinho a mais, né? Vai pagar acima de um valor mentiroso da sua moto. A sua moto vale menos que a FIP fala, e vale menos que o governo tá querendo te cobrar. Mas aí, quem pode, pode. E quem não pode, tem que obedecer. Querendo ou não, feliz ou não. Mataram um bicho, cara. Aí, ó. Chama e bama! Viagem de moto. Pra quem trabalha e tem compromissos, as viagens de moto do ano de 2022 não devem ter sido tantas, né? Por quê? Foram pouquíssimos feriados esse ano, promulgados. Pra quem gosta de viajar e gosta de esticar mais, quem tirou férias na empresa conseguiu, quem tem uma liberdade um pouco maior também conseguiu, né, viajar. Mas a gente viajou, cara. A gente rodou bastante lugar. Os loucos andaram por muito lugar. O pessoal lá do Espírito Santo foi até Balneário Camboriú. A gente foi até Pobreirode. Depois nós fomos pro Rio. Depois nós fomos pra Penedo. Depois nós fomos... A gente rodou. O pessoal de Curitiba subiu pra São Paulo, desceu pro Sul. Eu tô falando dos loucos. E você, cara? Você viajou esse ano? Fala aí pra mim esse ano quais foram as suas viagens. Mas é bom a gente saber, né, Junão? Você foi viajar ou não. 2023, já falando da perspectiva pra 2023, vai ter muito feriado prolongado, né, Junão? Então a galera vai querer rodar. E vai ter oportunidade de rodar graças aos feriados prolongados. Então é uma oportunidade aí que todo mundo tem pra rodar. Você já planejou o seu calendário de 2023? Já tá imaginando o que você vai fazer em 2023? Dá uma ideia aí. Porque de repente também a gente pode copiar, né, Junão, a viagem. É feio. Coloca o boneco. Ficou lindo. Aí, ó. Ficou lindo agora. Agora tá lindo. Essa é bomba, hein? Tá previsto. A Harley Davidson vai trazer a Sportster S e a Lowrider ST para o mercado brasileiro em 2023. Então vamos ter a Sportster S e a Lowrider ST aqui por preços, já sabe. Mas vai ter aí pra quem quiser uma Sportster com motor Revolution Max e a Lowrider ST com aquela carenagem dela bacanona. Já tem essas duas motos aí pra vir no mercado. Não sei se agora, partindo de pra outro governo, o dólar, se vier a baixar, os preços vão ser corrigidos aqui. O que você acha, Junão? Não vai, né? Pra baixo ninguém corrige. Só pra cima, né, Junão? Olha a minha nega aí. Pera agora. Falei, ponta merda. Essa já viajou pra caramba, hein, mano? Essa tem história, velho. Muito rolê, mano. Pra ver, eu só reconheço aí pra nos vídeos, né, que você postava. É a nega, né, cara? É a nega. Não é linda, velho? Maravilhosa. A Harley Davidson na Índia, junto em parceria com uma empresa indiana, vai lançar já em 2023 a 350 e a 500 cemindradas. Motos de baixa cemindrada, 350 e 500 cemindradas, lá pro mercado indiano. Você acha que vem pra cá? Eu já vou falar baseado na minha experiência. Não vai vir. É pra atender o mercado indiano. O mercado indiano, esquece, não vai ter aqui pra gente. Não nos próximos 3 ou 4 anos. Eu duvido muito que venha pra cá. Tem a Royal Enfield, né? A Royal Enfield vai chegar com a Meteor 650. Então vai ter um mercadinho um pouco melhor aí pra quem quer moto de média cilindrada no estilo Cusco, né? E pra quem quer uma Harley Davidson de média cilindrada, sinto muito, cara. Senta aí, espera, porque se vier, não vai ser tão cedo. Aí, ó. Isso aqui é o lenço que a The Custom fez em collab com a gente, né? Uma criação nossa aqui. E são as bandanas da The Custom com design exclusivo Los Condes. Uma série limitada nas cores amarela e verde. O Junão tá usando verde. Com esse design aqui. E já tá disponível lá no site da The Custom. Então, você procura aí. A gente vai deixar na descrição o site da The Custom. Tá lá no Instagram. É use The Custom. Você vai lá, procura lá. Já tem todos os links. Meu, reserva o teu aí, porque rapidinho vai acabar, né, Junão? Daí não adianta chorar, não. Porque, como diz o Homero, acabou o milho, acabou a pipoca, né, Junão? Comissão de passeio. Me leva pra passear? Levo. Em 2022, a gente conseguiu perceber algumas coisas também. Motociclista, cara. O que é motociclista? Ou motoqueiro, ou seja lá o nome que você dê pra pessoa que gosta de montar uma moto e andar de moto, né, Junão? Qual que é o nome que se dá pra essa pessoa? Independente do nome que se dê, a gente vai passar o que a gente tem enquanto Los Condes. O que a gente pensa enquanto motociclista. Primeiro lugar, não é o fato da moto, é o fato do ser humano, né? É o ser humano que tá montado na moto ali, o ser humano que às vezes tem uma família ou não tem uma família. Ou que optou por uma vida easy rider e roda tudo quanto é lugar e tá destino solto. Ou então aquele cara que tem os compromissos dele como profissional ou como chefe de família. E também a primeira vasa que dá vai fazer o rolê dele, vai curtir um pouco da vida dele. Quando eu falo o, 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 é ser humano, tá? Quando eu falo ser humano porque a gente sabe que tem mulherada pilotando aí, né, Junão? Correndo pra tudo quanto é lado, viajando e às vezes com o marido, cada um numa moto. O que a gente gosta de passar pra todo mundo é a experiência de viver o motociclismo, né, Junão? Na intensidade. É sair, cara. Conhecer gente nova, conversar com pessoas, agregar mais pessoas. Tá com mais pessoas junto de você. Poder viver bem, né? Em comunidade, cada um respeitando a individualidade do outro numa boa. Pegando a estrada junto. Na hora que cada um quiser ir pra um lado, um vai pra esquerda, outro vai pra direita. Mas fica o respeito e fica a amizade. Isso aí a gente gosta de falar sempre. Ninguém é obrigado a andar colado com ninguém ou grudado com ninguém o tempo inteiro, né, Junão? Mas o respeito e a amizade que se conquista num trecho de viagem, isso aí tem que durar pra sempre. Independente do destino de cada um. Porque daqui a um tempo você pode encontrar a pessoa de novo e vão ser velhos novos amigos, né, Junão? Vão ser velhos novos amigos aí, curtindo a estrada e vivendo. Essa galera veio tudo comprar número da Rifa, porque eles querem concorrer a nega. A nega já tá ali dentro esperando, cara. Ó, vou falar, velho. A nega tá de volta, a Rifa, o Mustafa resolveu ripar ela de novo. Cara, se todo mundo correr, você pode começar o ano novo de moto. Papai Noel vai levar a nega pra você. Ó, a nega tá mais bonita do que era, hein? Não, não. Tá do gentinho que eu deixei, cara. Tá mais bonito. Tá nada, velho. Então é o seguinte, você pode garantir, velho, se todo mundo correr, pô, imagina, ano que vem, janeirão já de moto nova na garagem. Ó, se acabar até o Natal, o Flavião vai vestir de Papai Noel levar. Fechou, ó. Por quê? A moto é sua? Não, nós vamos juntos, pô, Max. Você aqui é o Papai Noel, pô. E tem uma parada que eu não falei pra vocês saberem. É o seguinte, não é só a nega, não. Se você concorrer, cinco prêmios, é assim. Primeiro prêmio, a nega. Segundo prêmio. Segundo e terceiro, um iPhone 13, quarto e quinto, um iPhone 11. Você tem cinco chances de ganhar com apenas uma compra. O custo por aquisição de 20 reais. Vai ficar de fora? Tá facinho, pô. Tá facinho, pô. Então você vai aí, se não pegar a nega, pelo menos você vai estar de iPhone novo. Fazer selfie. Fazer selfie bonitona. Beleza? Garante o número aí, vou deixar os dados aqui, link, tudo bonitinho. Vai lá. Vou deixar o QR Code aqui em cima. Aí você já pega e já garante a nega, velho. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do que aconteceu pra gente no ano de 2022. 2022. Música Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por QTSS Legendas por QTSS A gente fez o nosso último encontro na igrejinha desse ano de 2022 Foi muito bacana, agradecimento a todo mundo aí né Junão Galera foi em peso cara, que legal que foi, se liga aí Hoje é o último encontro do ano que a gente tá fazendo aqui na igrejinha Cara, veio gente de tudo quanto é lugar Ó, tamo tudo gravando aqui Opa, opa, esse cara aqui ó Beleza mano, bom, porra, valeu Direto lá Na área, a Fábio invadiu a igrejinha cara, aí ó A gente conhece o Joe já algum tempo né E a gente costuma fazer umas coisas com pessoas Vamos expulsar ele do grupo né Junão, você tem certeza disso? É? O que eu fiz pra merecer isso Junão? Ô louco mano Nesse momento o Joe tá ganhando aqui ó Pega aqui da mão do Junão Da mão do Junão aqui ó Muito obrigado Junão, você é fera Pelo, isso aqui é um pin que a gente fez no box De nos pontos, ele é numerado Isso aqui a gente só entrega pra pessoas que a gente estima muito Então pessoas que tem muita estima, que se destaca Eu e o Junão escolher uma pessoa, só tem 50 peças dele Então só 50 pessoas são presenteadas com isso Então em nome meu e do Junão Nós estamos entregando pra você esse pin aqui do Los Contes Vou deixar aqui pra você E a gente só dá pra quem a gente admira E você vai ser presenteado agora Porque você é um cara parceiro nosso Então você vai receber isso da gente Obrigado Obrigado Que legal a turma toda aí reunir Asmatu nova, é tudo novinha aí Muita pouca gente hoje Ah, hoje é a pressão dos reis Quem é louco, é isso aí Olha o papel, é nóis, meu irmão Olha aí, irmão Olha aí, nossa satisfação Virou o Biner Dois Ô Danilo, eu vou lá te visitar aí, meu irmão É ultimamente que eu tô com isso, que você tá em casa Chegando do René Los Contes é amigo, é bate-papo É negócio dos contraídos, família Olha, olha, estamos juntos, cara E obrigado por me permitir fazer parte dessa família Quem manda nessa porra foi ele Fica o Os Contes Essa semana já é a semana de Natal Semana que vem é a semana de Ano Novo Muita gente já tá na correria De preparar coisa pro Natal e Ano Novo Então tem muita gente já no foco do Natal No foco do Ano Novo Mas eu vou falar uma coisa, cara Primeiro foco disso tudo É você pensar nas pessoas que estão perto de você Não cai nessa loucura de consumismo exagerado Não cai nessa loucura que tem que chapar o coco Que parece que o mundo acabou Não cai nessa loucura de tomar uma pressa louca aí E sair cortando todo mundo Achando que o mundo vai acabar Porque não vai O ano que vem vai acontecer tudo de novo Vão ter os 365 dias de novo do ano Vai acontecer tudo na maior normalidade Então não se pegue por isso, cara E você vê a única coisa que vai acontecer de diferente no ano que vem Tá aqui, ó Junão Ô Rafa Ô Fábio Carvalho Pra quem não reparou O Junão virou o Bimmer, cara O Junão agora tá de camiseta BMW Homenageando pra dizer que a gente não tem essa Essa frescura toda A gente gosta de zoar, né Junão? Mas isso aqui é uma homenagem do Junão Pro Fábio Carvalho Nosso parceirão Bimmer Que rodou o mundo inteiro A bordo de uma BMW GS 2008 Tá aí Infelizmente ele também foi acometido com a mesma doença que o Junão tem Mas o cara que tá pra cima escrevendo livro e fazendo tudo Tá na ativa, né Junão? E o nosso zangão Rafa Rafa, seu coxinha Que também é um cara que rodou muito, cara Rodou pra caramba Rodou vários lugares do Brasil e do mundo De BMW E fez rota 66 de Electra, né Junão? E isso é uma homenagem a nossa A esses dois Bimmers Que são coraçãozão Até o Vitinho Ô Vitinho E os Bimmers todos que curtem a gente Pessoal de Big Trail que tá com a gente aí Que assiste o canal nosso Pra gente mostrar A gente curte moto, cara A gente curte zoar também, né Junão? Então fica aí nossa homenagem pra vocês aí, cara De coração aí da minha parte do Junão Um natalzão show Um ano novo bacana Vai devagar, cara Desacelera Tem um ano inteiro pela frente aí Tem uma vida inteira pela frente Então Leva devagar a vida, cara Preserva as pessoas que você ama Perto de você Leva a vida focando sempre no positivo, né Junão? E segue a vida, cara Não fica preocupado com Sobe e desce A gente sabe que o ano que vem vai ser um ano esquisitinho, né Junão? Mas quem sabe Não aconteça nada grave aí A gente consiga Continuar trabalhando Produzindo E tendo condição de fazer as coisas que a gente gosta, né Junão? Então De coração aqui da nossa parte, cara Valeu aí Até semana que vem Eu acho Ou não Mas Tamo junto aí, galera Valeu aí Obrigado a todos vocês que estão com a gente aí Durante esse tempo todo aí Aos nossos Locumember, né Junão? Que estão com a gente aí direto Prestigiando A gente espalhando A filosofia do Los Condes Pelo Pelo mundo afora, né? Beleza? Valeu aí Vai devagar, hein galera Até a próxima aí Siga Los Condes O Sazia vai aparecer? Não! De novo? O Sazia vai aparecer? Não! É viado É viado